Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, o Everton Palmeiras. Lateral direito, Danilo Juventus. Lateral esquerdo, Alexandro Juventus, Alex Telles Sevilla. Zagueiros, Bremer Juventus, Eder Militão Real Madrid, Marquinhos PSG, e Banhas, Roma, Thiago Silva, Chelsea. Como uma observação, como o lateral direito que vocês observaram que um apenas foi convocado, tem na possibilidade, tanto de Banhas quanto de Eder Militão, que foram utilizados no último jogo, jogarem nesse setor. Meio-campistas, Bruno Guimarães e o Castor, Casemiro, Manchester United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Anthony, Manchester United, Firmino, Liverpool, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richardson Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid.